Rapaziada, cortei aqui, mano, e tô vendo ela tá lá na rua, colocando lixo na rua. Na rua não, né? Na lixeira do condomínio. Vou tentar dar um susto nela. Olha lá. Ela vem ali, ó. Ó, vai dar um susto nela, ó. Ah, você nem assustou tanto. Eu acho que eu assustei, meu bem. Achei que você ia assustar mais. Ai, ai. Você abriu a varanda? Abri a varanda. Inclusive, a Amora tá bem linda. Véi, tá muito engraçada essa cena, você não tem noção. Ela tá na cortina, querendo passar. Tadinha. Coloca ela pra fora, mas depois fecha aí, tá? Tá, vou fechar, pode deixar. Beijo, ó. O que que foi, Amora? O que você tá fazendo aqui? Oi! Gente, ela achou que era uma parede. Calma, eu vou entrar de novo, filha. Eu vou entrar, eu vou entrar. Porque é o seguinte, gente. Ela não pode vir pra cá por vários motivos, tá ligado? Que ela não pode vir na varanda. Um deles, que pra mim é o mais importante, é porque ela é muito pequena, mano. Vocês teriam ideia, ela não tem nem um quilo ainda. Nem um quilo. E aqui tem muito gavião, tá ligado? Muitas dessas aves de rapina e tudo mais. E eu tenho medo delas acabarem pegando ela. Então, eu prefiro que ela não vá lá pra fora. Ela fique aqui dentro. Pelo menos até ela ganhar mais corpo, crescer mais, né? Mas ela, olha como ela é linda, gente. Vem cá, Marinha. Mostra pra galera. Vem, vem. Sabe aquilo, papai. Sabe aquilo, meu pai. Vem. Olha. É subir o papai, filha. Ela fica em pé, querendo carinho. E aí, ela às vezes até cai pra trás. Né, filha? Tem que tomar até cuidado. Pra vocês não ter noção do tanto de bagunça que ela tá fazendo. Pra vocês terem uma ideia, ela tava comendo a parede. Ela simplesmente fez um buraco desse tamanho na parede. Eu não sabia nem que ela era capaz de fazer uma coisa dessas. Eu não sabia que você era capaz de fazer uma coisa dessas. Mas ela é. Aí a gente teve que colocar ali um monte de coisa tampando esse buraco na parede. Pra ela parar de comer, mano. E hoje tá aqui, ó. A Marinha. Ó. Tá mordiscando aqui o dedinho. Entendeu? Deve tá coçando o dente, né? Porque como ela é muito novinha, ela sente coceirinho no dente. Mas enfim, agora eu tenho coisas mais importantes pra fazer aqui e muito mais legais. Amor. Deixa eu te perguntar. Cadê a Lívia? Eu tô com uma ideia pra fazer com ela que você não tem noção. E a gente vai... Como assim? Ela foi embora. Ela foi embora? Sim. Mas ela tava aqui hoje ainda? O resto dela foi embora. Ah, mano. Não era pra ela ter ido embora. Eu ia chamar ela e você pra gente pegar, sei lá, um veleiro e velejar na lagoa. Ah, meu bem. A gente ainda pode fazer. É, mas eu queria fazer com ela também. Ah, depois ela vai voltar, ué. Que isso, mano. Perdi a chance de fazer isso com a Lívia. Quando ela voltar, não tem problema. A gente faz ainda, tá? Inclusive, gente... Olha aqui os outros filhos. Vem cá, Mike. Olha aí, ó. Esses são os outros. Esses aqui já ficam aqui embaixo. Eles já são grandes. Inclusive, eles se protegem muito. Vocês não tem noção. Então, a chance de vir um gavião, por exemplo, e levar um deles é minúscula, tá ligado? Mas tem muito, mano. Tem muito gavião aqui. Tem muita coruja de noite. E, mano, tem um outro animal aqui que vocês não tem noção. Tá vendo essa cena? Aqui vocês acham que não tem nada, né? Vocês não estão vendo nada. Agora, comenta aí embaixo quem tá vendo uma aranha gigante. Vai, comenta. Viram? Pois é. Vou chegar perto agora pra vocês virem. Olha só. Olha o tamanho daquela aranha, mano. Vou tentar chegar mais perto. Olha isso. Mano, ela é muito gigantesca. Olha ali. E ela, tipo assim... Ela é diferente, tá ligado? Porque as outras, elas têm umas bolinhas amarelas na parte de cima, né? Essa não. Essa é simplesmente toda diferente. E eu, pra falar a verdade, tô achando essa mais bonita. Só que, ao mesmo tempo, eu já não conheço. Nunca vi sobre essa. Não sei se é venenosa. Não sei se não é. Tem até uma outra aqui também que tá muito pequena. Não sei se ela tá cheia de filhotinhos na barriga dela. Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Bem aqui, ó. Pequenininha. Tá vendo, gente? Ela é muito pequena, mano. E eu não sei se tem filhote. É. Nossa casa tá cheia de aranha. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque elas são um ótimo controle de insetos. Então, inseto indesejado e tudo mais, elas não vão deixar ter mais do que precisa ter. E é ruim porque, sei lá, a gente não sabe quais delas são venenosas, né? Mas por isso que a gente tem que deixar a cadeia alimentar funcionar. Porque se ela entra lá pra dentro, lá dentro de casa, às vezes tem uma lagartixa ou outra que acaba devorando ela, entendeu? Essa é a lei da natureza, né? Chama cadeia alimentar. Inclusive, estão precisando dar uma parada nessa grama. Mas olha a nossa bananeira como que tá grande, mano. Tá gigantesca. E eu não sei se vocês lembram, mas eu já mostrei o tanto de aranha. E o tanto de marimbondo que tava tendo aqui em casa, né? Vocês lembram disso? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ali é uma outra casinha de marimbondo. Ali também é outra casinha de marimbondo. Eu nem olhei aqui debaixo, mas eu não duvido nada que daqui debaixo também tenha casinha de marimbondo, tá ligado? Inclusive, mano, olha o que temos ali. Tem um marimbondo ali, mano. Vou tentar mostrar ele mais de perto, ó. Olha lá, olha lá. Ele andando. Vocês estão conseguindo ver? Olha lá ele, mano. É ele bem ali, ó. Mano, é realmente um marimbondo, ó. Pois é, existem animais. Esse é o custo de morar perto da casa deles, né? Mais perto da casa deles, porque a gente mora perto de uma floresta. Mas, mano, falando da alívia, eu lembrei de um dia que eu tava mostrando ali umas plantas que tava ali do lado e tudo mais. E ela simplesmente... Eu não vou nem falar muito não, entendeu? Eu encontrei ela de uma forma meio bizarra. Olha como que foi. Rapaziada, eu e a Natália, a gente viu que nessa árvore aqui, provavelmente tem um ninho. Sim, um ninho de alguma ave. E não é uma ave pequena, tá, mano, né? Aquelas aves pequenininhas e tal, não. É uma ave grande. E eu queria entender o seguinte, será que aqui ela se sentiu mais segura? Porque pra quem não sabe, aqui na frente tem uma floresta, né? E nessa floresta também tem muito, muito e muito bássaro. A gente já viu aqui gaviões, falcões, já vimos gralha azul, se não me engano, esse é o nome. Já vimos vários e vários tipos de aves. E se uma delas escolheu ficar aqui, é porque ela se sente segura, né? E mais segura do que lá. Inclusive, gente, isso aqui, ó, essa árvore que tá nascendo plantas novas e tudo mais, é uma árvore de maçã. É um pé de maçã. Que isso? Que isso, gente? Amor? Amor, o que tá acontecendo? Amor, que isso? Ah, não, não. Não vou cair nisso, não. Não vou cair nisso. É sério nada. Olivia, tá de boa aí nesse banquinho aí que você tá embaixo? Olha lá. Ela tá achando que eu sou bobo. Olha lá, aqui. Oi, gente. Amor, você fez essa mesma trollagem comigo agora há pouco. Hã? Sabe o que é ser legal? Hã? A gente tem que trolar alguém com essa trollagem. Legal trolar. Algo que não sabe, né, Olivia? É, porque, pra falar a verdade, eu, vocês não conseguiram trolar não, tá? Eu até assustei na hora que eu vi e tudo mais, porque foi uma cena bizarra. Mas a Nathana, tem nem uma semana que ela fez essa trollagem comigo. Vocês acham que eu não ia saber que isso é uma trollagem. Tá. Ó, dessa vez vocês falharam, tá? Que trollagem ruim. É porque a gente ficou chateada, porque aquela hora, quando a gente chegou pra brincar com os cachorros com você, você saiu e foi embora, né, Olivia? É, a gente queria brincar. Mas os cachorros não estavam mais ali, eles tinham ido lá pra casinha comer, tomar água, sei lá. Não, mas a gente queria brincar todo mundo junto. Aí, sabe o que a gente fez? A gente gravou tudo pro canal da Olivia te trolando, mas parece que não é muito certo, né? É, mas eu acho que vai ter revanche pra te fazer isso de novo. Vai? Pode ter certeza que vai ter revanche, mas no caso é revanche que vai fazer só eu, né? Porque se vocês tentaram me trollar e não deu certo, eu vou fazer uma revanche que vou trollar vocês e vai dar certo. Ó, quem disse? Eu disse. Vocês vão ser trolladas e eu vou conseguir, tá? Vai dar certo a minha trollagem. Vai dar não. Vai. Não vai não, porque a gente é mais esperta, né? Não vai não, porque a gente vai saber porque você já avisou. Mas eu não falei quando que vai ser, nem o que que vai ser. A gente já vai saber. Lídia, vem cá. Não tem como. Olha isso aqui, mano. Olha o que eles fizeram. Ô, onde vocês estão indo? Mano, do nada. O que elas estão fazendo? Ô, gente, tá tudo bem? Nossa, não sei onde elas estão. Volta aqui. Volta aqui, que agora vocês vão... Agora vocês... Eu vou pegar vocês. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ai, mano, sério. Elas são muito engraçadas. Acabaram de se trancar no quarto agora. Sério, essas duas não param, mano. Eu fico aqui dentro de casa, só que eu tenho que ficar o tempo inteiro assim, ó. De olho em todos os cantos, porque toda hora elas ficam me trollando, mano. Sério. Eu tenho que pensar numa trollagem que vai ser excelente pra fazer com elas. Uma trollagem que não tem chance de dar errado. Porque o tanto de trollagem que elas já fizeram comigo, umas deram certo, outras deram errado. Essa revanche que eu vou fazer com elas tem que acontecer logo. Eu vou pegar. 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 Eu vou pegar.